E vamos continuar a conversa, agora a falar, portanto, já do repertório que está em permanente atualização e abrange diversos estilos musicais, por exemplo, com a maior tendência para a música popular portuguesa, embora não esquecendo a música estrangeira, não é assim? Exatamente, é isso mesmo. E curiosamente, tenho aqui a dizer que todas as músicas são tocadas e cantadas ao vivo sem recursos a playbacks. É importante porque muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, foram habituadas, mas, portanto, neste caso o acordeão tradicional, e muitas vezes aquela questão dos ritmos, dos sons, no fundo, da nova tecnologia que nós usamos e que é corrente, portanto, neste tipo de equipamentos mais recentes, modernos, por vezes não sabem distinguir se nós, efetivamente, somos nós que estamos a tocar ou se aquilo é alguma coisa que anda ali por trás. E essa frase que o meu amigo, portanto, acabou de referir, normalmente eu, nos meus currículos, digamos assim, normalmente em determinada altura de um envio para as Juntas de Feguesia, Câmaras, etc., faço questão sempre de ter presente para que as pessoas percebam que realmente por trás do acordeão ou à frente do acordeão não existe mais nada menos que, realmente, são os dedos a trabalhar e eu a cantar. O Francisco nunca pensou de tocar também concertina ou não? Ou chegou até a tentar? Eu tenho uma concertina pequena em casa. Uma pequena e não é nada... E ela não está triste de vê-lo estar sempre a tocar acordeão e a sembra dela? Não, isto por brincadeira, às vezes por paródia, lembro-me, e às vezes até é a minha filha que a vai buscar e traz. Mas há uma coisa que é, que deve ser entendida. A sua filha já aprendeu também a tocar? Não, ainda não. Que idade é ela? Ela tem cinco. Ah, já está lá? Está a começar? Daqui um bocadinho o bicho começa. É único ou... Não, tem um casal. Um menino com onze e ela com... E ele? O que é que é que... Não puxou, não puxou para a música. Gosta de ouvir lá as coisas dele, mas não puxou. Ainda dançou num rancho folclórico na Barra Cheia, na segunda vez, portanto, que eu fiz parte do grupo. Acabou por sair. Nota-se que não puxou para ali. Então quando o pai está em casa, ele não liga? Não liga muito. Ela sim. Ela entra, portanto, na divisão e dança e quer mexer no acordeão, nos botões. Deixa-te lá ver mais um anito ou dois o que é que vai começar a acontecer. Como é que ela se chama? Ela se chama Carolina. Se estiver a ouvir um beijinho para a Carolina, é um beijinho para o Inês. Um beijinho para a Carolina para eles também. Ora bem, agora temos aqui... O amor é um bichinho. É verdade. É um bichinho. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando roi, roi. E quando dói, também dói. É verdade. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto